Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a ter benevolência com os nossos irmãos, a não nos irarmos com Ele e não somente isso, a perdoar os nossos adversários. Veja, uma das coisas mais importantes durante o tempo da quaresma é nós procurarmos a reconciliação com Deus, certamente você, se ainda não se confessou, irá procurar se confessar por esses dias e, claro, é importante que você, na sua vida, tenha um ritmo de confissão, não fique se confessando somente uma vez por ano, por ocasião da Páscoa. A reconciliação, o sacramento da penitência é importantíssimo porque, não somente pelo pecado que você vai contar, mas pela graça de Deus que lhe é dada. Você vive do perdão, nós vivemos do perdão de Deus. Se Deus fosse impaciente conosco, se Deus fosse intolerante conosco, se Deus não estivesse sempre disposto a nos perdoar uma vez que nós estamos arrependidos, nós estaríamos perdidos. Agora, qual é o nosso problema quando nós temos dificuldade de perdoar um irmão? Quando nós temos dificuldade de perdoar um irmão, nós estamos esquecidos do perdão de Deus, esquecidos da misericórdia de Deus. Quantas e quantas pessoas às vezes vêm diante de uma traição, de um cônjuge ou de um amigo, dizer, não, mas isso eu não perdoo, eu não suporto, essa pessoa, eu não posso perdoar isso. Mas, meu irmão, minha irmã, você vive do perdão. E se Deus tratasse você do jeito que você está tratando essa pessoa? E se Deus dissesse assim, eu perdoo até aqui, daqui pra frente, a gente chega, cansei, você está me fazendo de besta. Se Deus fizesse isso, nós estaríamos perdidos, não é verdade? Então, na realidade, o Evangelho de hoje quer que o nosso coração seja um coração manso, seja um coração misericordioso, seja um coração que sabe perdoar como o coração de Deus, como Deus sabe perdoar, como Deus está sempre disposto e pronto a nos receber na sua casa, nós filhos pródigos que nos perdemos no caminho. Então, aqui nós temos esta grande imitação de Deus, nós temos aqui esta realidade bela, mas como que nós vamos fazer isso? Você precisa, então, começar com a oração, você precisa começar pedindo a Deus essa graça. As pessoas que têm dificuldade de perdoar precisam entender o seguinte, primeiro passo para o perdão é você começar a rezar pela pessoa que você precisa perdoar e rezar pedindo a Deus o bem dela, pedindo a Deus a salvação dela, pedindo a Deus a conversão dela e abençoando, abençoai, não amaldiçoeis, abençoando, você então vai estar indo em direção daquilo que é a vontade de de Deus que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Os bens espirituais são bem diferentes dos bens materiais, se eu desejar ter cem reais e não partilho com você, isso não é um problema, mas se eu der cem reais para você, eu fiquei cem reais mais pobre, mas os bens espirituais são o contrário, se eu desejo para você que você seja abençoado por Deus, que você seja salvo e que você vá para Deus, eu não fico mais pobre, pelo contrário, eu me enriqueço espiritualmente, mas se eu desejar que um único ser humano na face da terra perca Deus, se eu desejar que um ser humano vá para o inferno, fui eu quem perdi Deus, fui eu quem fiquei mais pobre. Então, vamos nos enriquecer espiritualmente nessa quaresma, vamos perdoar, porque afinal nós vivemos do perdão. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.